Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Europa Universalis 4, aqui jogando com a Etiópia, nossa maravilhosa campanha rumo à formação de Israel, tá galera? É o seguinte, tá? Vamos lá, vamos começar essa jogatina aqui, eu quero contar uma coisa pra vocês já. Primeira coisa, a gente tem que resolver isso aqui, né? É tão difícil assim de resolver. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desabilitar o de RETRADE aqui, desabilitar o de RETRADE aqui e daí garantir Royal Marriage, né? Primeiro Royal Marriage, vou comprar um dia aqui pra ele entender e tal, agora eles entenderam que eles estão tranquilos em relação a mim. Royal Marriage aqui, perfeito. Royal Marriage aqui, legal. Agora o Liber Desire deles tá tranquilo, né? E a Juram, caramba, eu não posso... Tá bom, eventualmente eu vou poder, mas pelo menos o Liber Desire deles está devidamente, né? Cuidado. Você tá melhorando a relação com o Ob, isso aqui tá ótimo, perfeito. A segunda coisa que a gente quer fazer, galera, é clicar aqui, ó. Vamos clicar aqui, tirar território da galera. Acho que eu cliquei no Be It por algum motivo. Ou talvez não, talvez tenha sido o cara que tenha sumonado. Aqui é tranquilo de fazer. Ter um castelo, um bastião, 10 favores e um Base Manpower. Com isso aqui a gente vai ganhar 10 de idade e um Base Production. Hoje, ó, tudo isso lá. Ah, não. Com essa aqui que eu acho que me ajuda mais. Sinagoga, hein? Nesse lugar aqui, sinagoga aqui também não ajuda muito, mas tudo bem. Vamos construir um sinagoga aqui e pronto. Vamos cuidar dessas rebeliões aqui, galera. E sabe qual que é a sacada desse episódio? A sacada desse episódio é o seguinte. Estão em guerra com Knights, França, Alain-Saint-Provence e Ragusa. Sabe o que isso significa? Significa que os franceses estão aqui. Bom, se os franceses estão aqui, galera, it's time. É hora de declarar guerra nesses caras. Deixa eu só organizar minhas rebeliões aqui e vamos pra cima desses caras. Deixa isso aqui acontecer também. Vamos organizar essas rebeliões aqui, senão a gente vai ter problemas fortes aqui, né? Esses aqui são os piores fortes de tirar. Isso, força naval fraca. Full maintenance fort, full maintenance fort. Esse aqui até que não é tão ruim, mas esse aqui é horroroso de tirar, tá vendo, galera? Porque isso aqui é montanha, enfim. É uma chatice só. Outra coisa que eu quero fazer, que eu me esqueça. Ah, você tá acima do limite, eu sei. Mas eu preciso de um canhão a mais, tá, galera? É muito, oh God. Mata meu. Ok. Abri Coast. Eu vou chegar lá que hora? Dia 14. Ah, cheguei a tempo ainda. Yes. Eu duvidei. Perfeito. Essa, uma unidade, por favor, venha pra cá. Você tá indo cuidar disso aqui, né? Pra gente bater essa rebelião aqui de uma vez por todas. Tô com quase 160 pontos que eu preciso pra começar a fazer coisas aqui. E outra coisa que eu tinha reparado, galera, é que Rady aqui, ó, que era aquele vassalo que a gente tinha acabado de anexar, nós esquecemos de transformar ele em estado, né? E a gente pode fazer isso aqui tranquilamente porque a gente não precisa transformar em core, já que nós anexamos direto um vassalo. Então, isso já era uma coisa que a gente já deveria ter feito. Vocês, por favor, venham pra cá. Vamos preparar o fucking ataque contra esses caras aqui. Vai rapidinho aí, porque senão vai demorar demais. A gente precisa atacar os Bambelux antes que eles percebam que tem alguma coisa errada. Tá com o Manpower bem baixo, que não é o ideal. O Bambelux anunciou a Golden Era. É interessante. Moral of Arms dele subiu pra 3,91. Tá bom, a gente pode anunciar também. Pode anunciar a Golden Era e aproveitar, tá? Da fraqueza dos Bambelux, já que os Bambelux são os nossos principais inimigos aqui. É, você venha pra cá agora. Vamos nos posicionar aqui pra declarar guerra nesse... Ah, como é que tá aqui de navio? Isso aqui são cogs. Esse aqui são os meus navios pesados. Deixa eu transportar esses navios pesados pra cá, porque eu vou precisar deles. Tá perdendo um pouquinho de grana, porque eu tô muito acima do limite, tá, galera? Muito acima do meu limite militar. Então, por isso, a gente tá perdendo tanto dinheiro, assim. Outra coisa que eu quero fazer, galera, né? Que é importante, é começar a construir Spanator aqui. Eu deveria ter um Spy Network nos Bambelux também. A gente vai ter que começar a construir daqui a pouco. Bambelux estão sendo, literalmente, arrebentados ali. A França não tá dando chance pra esses caras. Vamos transformar a skin core, antes que eu me esqueça. Let's go! Vou pegar isso aqui como objetivo, tá? Su-An-Kin. Meu objetivo é Su-An-Kin. Ah, Makuri vai vir, Simples vai vir, etc, etc. Tô nem... Vamos declarar essa guerra. Você vem pra cá. Pra cá e pra cá. Pra cá. Você vem pra cá. Você pega aqui. Você vem pra cá. E você sobe pra cá pra dar reforço. Legal. Ah, sério que ele conseguiu correr? Tá zoando. Menos um Innovativeness ou ganhar Innovativeness? Perder Prestígio, etc. Perde um Innovativeness, hein? Ah, eu vou ativar a Golden Era, galera. Tá, eu vou ativar a Golden Era, assim. Os 10% de moral é tipo... É insano. Olha só. Olha a quantidade de moral que nós temos em relação aos Bambelux. Eles pegaram de ideia, inclusive. Fonômico e ofensivo. Não ofende a gente. Estúdio Spread. 100%. Que a gente controla a produção de café. Então, vocês, por favor, vêm pra cá. Tentar bloquear aqueles navios. Exatamente aqui. No momento que estão descendo. Não perder tempo aqui. Tá maravilhoso. Tranquilo, hein? Vamos tirar esses caras aqui da guerra. Pedinho. Eu reuni meus canhões aqui. E uns faz exército. Esse exército aqui tá dando suporte. Tranquilo. Vem pra cá. Exército aqui dando suporte ao meu principal exército. E meus vassalos, eu poderia colocá-los... Cadê? Como, sei lá. Attack Mode ou Siege Mode. Defender Mode. E esse lugar aqui, provavelmente, eu tenho que bloquear. Colocar um fogo bloqueando aqui, que eles já não conseguem passar. Porque, senão, eles vão... Uh! Muito exército aqui. Fico isso aí? Consigo. Tem. Isso aí, então. Ele vim. Ele é bem-vindo. Bem-vindo às minhas terras. As terras etiopanas. 27k de exército. É a minha principal... Sério que aqui não quebrou? Quanto tempo eu ia fazer Siege em mim? 32 dias. Quanto tempo eu ia fazer Siege? Aqui. 28. É, não. Deixa eu começar com o seu Spy Network nesse cara. Bastante exército aqui. A gente tem a vantagem de moral. Deixa eu ver se ele tem canhões. Não muitos. Aí tá zoando, pô. É agora aí o cara vai sentar ali num... Num lugar defensivo e já era pra mim. Ele vai me atacar. Pensei que ele ia. Mas não atacou não. Tem 15k desse lado aqui. Eu tenho que tomar cuidado com esses 15k. Você saiu da guerra. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consigo. Grana. E War Reparations. Tá ótimo. Se eu conseguir ganhar prestígio então, tá mais maravilhindo ainda. Give up? Não. Só até aqui. 4 prestígio. Tá ótimo, tá? Tchau. Deixa eu chamar esse cara de... Eu não quero territórios desses caras agora. Eu acho que não. Não faz sentido. Deixa eu só tirar ele da guerra. Tá ótimo. Poderia forçar uma batalha aqui? Poderia, porque ele tá no meu principal território, né? Atrapalha um pouquinho. Tirar pra cá. Abrir espaço, que quem sabe esse cara não dê a volta. Vem pra onde? Faber. Vem pra cá. Nossa, tá vindo pra Massawa. Vou. O cara tá voltando. Deixa ele travar a movimentação. Trava a fucking movimentação, por favor. Trava. Agora eu vou vir pra cá. Eu vou queimar esse lugar aqui. Pra que ele chegue depois. E todo o meu exército seja posicionado, tá? Ah, então queimei. Assim, ele vai chegar no dia 9. Eu chego no dia 6. Perfeito. Ele vai pegar todo o meu exército posicionado. Ele vai ter que lutar aqui contra 30 mil exércitos. Com a diferença de moral grotesca. 3.9 contra 5.1. Bom, a chance dele perder isso aqui é bem grande. Inclusive, ele rolou um 2 na fase de choque. Um 0 agora já era pra você. Sorry, mamelucos. Hoje não. Not today. Not today. Você vem pra cá. Consolidente aqui também. What? Ah, você tá travado no outro. Abro cenários. Por favor, sobe. Todo mundo subiu. 47 caras de exército. Ah, por causa do exército dele também que tá se movendo. Você não pare aqui, por favor. Desconsolidente você também. Venha pra cá. Vamos ir fazendo cinja aqui devagarzinho, tá ligado? Não, nós podemos ter problemas. Esses caras não tão vindo ainda. Tá bom. Pode... Ah, tem certa quantidade de exército deles aqui. Tá dando problema pra cá. Tá. Você pode me pegar esse cara aqui. Ele tá travado a movimentação ali. Vamos tentar pegar ele também. Imaginei que ele fosse se movimentar dessa maneira. Infelizmente aqui eu não tô conseguindo fazer siege, que é uma porcaria. Ah, eu preciso de alguns regimentos aqui pra gente conseguir fazer siege, galera. Acho que eu vou levantar você que eu não gasto menos power, certo? Ah, mas ele vem... Ele vem com cem apenas. Desse pequeno detalhe. A gente espera. Na verdade, vamos pedir pra alguém dar a Tati aqui. Que a gente consiga fazer siege, controlar a siege melhor, né? Deixa eu ver. Rob, pode ser você. Quer ver a da Tati aqui, por favor? Alguém próximo? Você. Você tá próximo. A Juran também seria decente. Juran, por favor, decente também. Tá bom. Movimentou de novo pra cá. Pra cá. Vamos colocar aí pra cá. Perfeito. Agora a gente pegou ele. Tranquilo, extra. Tem muito sossegado, né? Se a gente rolar bem aqui, a gente dá um stack wipe nele. Não rolamos tão bem, então não foi stack wipe, mas tudo bem, né? Ficou solidez nesse cara. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Tô fazendo siege aqui devagar. Já tava vindo minha... Oh, crap. Bem ruim. Vai perder muito exército aqui, mas tudo bem. Tá, se ele tá indo pra lá, vamos lá fazer siege na capital dele. Agora vamos. Vamos lá fazer siege na capital dele. Aparentemente ele me acompanhou. Tá sendo muito menos power nessa brincadeira aqui, hein? Eu não tô afim de enfrentar 27k de uma vez no restante de exército. Eu vou ter que levantar alguns mercenários, será? Ele não tá dividindo o exército, que é uma porcarinha. Cadê? Cadê? What the fuck, A Juran? Por que que esses caras não tão subindo? Vou fazer o seguinte. Aqui é o objetivo de A Juran. Pronto. E se assim ele... Ele age. Toma muito cuidado aqui. Isso aqui é um convite pra eles me atacarem. Tá vendo agora? Aqui é um convite pra eles me atacarem. A chance dele vir pra cá e tentar me atacar aqui é enorme. Só que a gente consegue fugir por enquanto, né? Dessa maneira aqui que a gente tá. Eu tenho que tomar muito cuidado com essa situação. Ó, de novo. Eu posso queimar aqui e vir pra cá. Se ele tiver aqui, provavelmente vai me atacar aqui. Vindo aqui devagarzinho. Vou queimar esse território aqui também e vir pra cá. Tô dificultando a movimentação desse cara por aqui, galera. A quantidade de exércitos que ele tem a mais do que eu é gigantesca. E agora ele só tá em guerra contra a minha pessoa. Ou seja, uma guerra não tão fácil assim de vencer. Aqui tomando esse atrito não tá fácil. Ele provavelmente vai vir pra cima desse exército. Vindo pra onde? Pra cá. Pra cá. Tem um líder aqui, né? Tem. Aparentemente, pra jurar em hobby eu não quero fazer nada. Ai, adoro. É, de fato, ele tá vindo pra cá. Quase, certeza. Forte. Perfeito. Uau. Agora ele reuniu todo o exército dele. Forte não deixou andar pra aquele lado. Vim pra cá. Eu preciso pegar esses exércitos separados. Não. Provavelmente não consigo, meu. Vou dançar esse balé aqui. Oh, fuck. Tá bom. Agora ele me pegou. Não tem muito o que fazer. Rebeliãozinha, tranquilo. Pra sair dia 20 de outubro, eu chego 15 de outubro. Melhor não. Será que essa aqui é uma batalha ruim pra gente? Talvez seja. Eu tenho que esperar ambos travar a movimentação. O de cima já travou. O de baixo também tem que travar. Travou. Perfeito. Esse aqui tá escorted. Aparentemente não. Ok. Vamos pegar mais essa unidade aqui. Mais esses 17, cara. Tô me minando com exércitos babelucos aqui. Era o time correto de declarar guerra neles? Na minha opinião, ela. Talvez não funcione. Mas era ela. Eu preciso de alguns stack wipes, tá, galera? Sem stack wipe aqui, a gente não vai a muito lugar. Pelo menos nosso objetivo de guerra tá segurado. Isso já nos garante aqui um pouquinho de war squad, né, galera? Vou pegar aqueles caras ali rapidinho. Reuni meu exército. Agora todo o exército do babelucos tá reunido. Também é um problema. Normalmente se você fazer shift com o solidente aqui, hein? Exército que já tá bem capenga, tá vendo, galera? Basicamente o que tá matando a gente aqui é o atrito, tá? O atrito aqui é bem problemático pra gente. E agora que eles tão indo pra baixo, né? Dois regimentos, os dois exércitos tão indo pra baixo, tá vendo, galera? Eu vou atacar a capital deles. Douraria conseguir vir pra cá, mas... Mas eu não consigo. Aquele regimento tá detached? Detached. Esse aqui também tá detached. Agora sim. Deixa eu ver. Eles continuam indo pra baixo. Tá ótimo. Vamos fazer assalto. Preciso tomar a capital deles. Aí eu tô bem. Manpower aqui tá sendo um pouquinho de problema, né, galera? Tô sofrendo aqui bastante com o atrito. É tudo bem, né? Eles também vão sofrer com o atrito. Inclusive, eles devem estar zerados de Manpower, certo? Não, eu tenho muito mais Manpower aqui. O cara já voltou correndo. Olha só. Ai, meu Deus. Minha capital. É ruim porque eu realmente não consigo defender a capital contra o ataque deles. Esse prestígio é maravilhoso, na real. Vem em ótima hora. Tá. Eu vou pagar esse dinheiro aqui por esse prestígio. Aumenta muito a minha... Meu Moral of Arms. Uma coisa que faz sempre que eu não olho é justamente nossas conversões, né, galera? Quando a gente tá numa guerra um pouquinho mais complicada, fica difícil de lembrar de olhar essas conversões. Deixa eu olhar aqui quais estados tem coisas. Editos. Tem um negócio de edito. Tá aqui, né? Esse estado aqui tá com edito, mas tá full convertido. Então, ativo o edito daqui. Esse estado aqui tá com editos e não está full convertido. Vamos converter aqui full, então. Você, primeiramente, tô com um pouquinho de unrest aqui, aumentar a autonomia, converter. Mesma coisa aqui, um pouquinho de unrest, autonomia, converter. Ah, eles tão reunindo mais e mais homens ali, o que é bem... Uou! Galera, se a gente ganhar essa guerra aqui, hein, vamos seremos ninjas, viu? Ele tá vindo desfazer essa siege aqui no Wargoal. Eu preciso realmente tirar essa capital deles, né? Cara, não é possível. Quantos exércitos você tem, cara? 20, 48k? Uau! 55k? É muita coisa. Tá bom. Agora ele tá subindo e agora, de fato, é uma ameaça. Talvez a gente tenha que fazer uma... É, não dá pra fazer a defesa, não. Definitivamente não dá pra fazer a defesa. Deixa eu fazer scorched aqui. Right away. 14% comandais. Tá ruim. Scorched. Tá rolando. Friends in need. 10 de prestígio, ok. Eu realmente preciso tomar aquilo ali urgentemente. Ele tá perdido, né? Vai pra baixo, vai pra cima. Tá meio sem saber o que fazer. O cara realmente vai vir aqui. Eu aceito. Esse é o Warscore de graça aqui. 28%. Cara, não é possível. Ideias, estabilidade. Agora não rola porque eu vou fazer um monte de cores, tá? Oh, holy fucking Jesus crap. Qual o problema, Forte? Eu preciso que você caia ou você não quer cair? Sério? Hum... Eu tô com isso aqui. O restante é tudo. Tem um, né? O que é isso aqui, vai? Tem. Debate. O que é isso? I'm professional. Gosto. E... Aqui caiu. Perfeito. Esse cara tá subindo. Vou deixar ele subir, ok? Deixa ele travar a movimentação. Não tive que esse cara tá vindo aqui. É. Tá, eles vão subir agora, né? Mais rápido que podem. Deve tentar um Carpet Seed aqui. Deixa eu passar isso aqui pra alguém. Porque isso aqui provavelmente não me dá grana. Juram, cuida disso aqui, vai. Bem que o melhor seria eu, porque eu tenho defensiveness alto. É, não. Deixa a Etiópia cuidar. A Etiópia cuidar. E... Galera, eu vou encerrar. Vou encerrar o áudio. No próximo episódio a gente termina nosso... Nosso ataque aos mabelucos aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Mas é isso que eu aproveito ter vocês comigo. Um abraço lá e até mais.